Mas o negro não pôs a cara dele, ele não chegou ainda aqui e falou, ó, quero ser candidato e vamos montar a chapa, vamos formar o grupo. A primeira coisa que um candidato que queira ser candidato a prefeito, ele tem que ter um grupo atrás dele, tem que fortalecer esse grupo, tem que incentivar as pessoas, que é o que nenhum de nós está incentivado a nada. Então, hoje nós estamos aí com uma campanha já daqui mais 30 dias de fim de como vão ser essas eleições e cada um de nós, estou falando agora dos vereadores, estamos sem rumo. Qual o rumo? Sair para a rua, pedir voto, tá, mas até para mim, saber o que eu vou fazer, eu tenho que saber com quem eu vou estar. Se eu não souber, isso aí é ruim para mim. Então, tem que ter um nome, tem que ter alguém que tente carregar. Nunca fui desfavor da candidatura própria. Eu só a vida inteira falei que o PSDB hoje não tem nenhum nome de peso para competir até com o prefeito Manuel Pinheiro, que com os trabalhos que estão sendo feitos hoje dentro de Cuiabá, com o nome dele tirando o que a gente já conhece que está na mídia, o resto do trabalho está bom. Tenho conhecimento de várias pesquisas realizadas tanto dentro da Assembleia como internamente aqui da Prefeitura, que ele está muito bem dentro dos bairros. Então, a não ser que aconteça alguma coisa diferente que impeça ele de ser candidato, ele é um grande nome forte.